O que é o Bloco de Esquerda? O que é o Bloco de Esquerda? É verdade que o Governo Regional tem que pugnar pela organização de tudo isso, mas a pergunta que se impõe é, primeiro, o Sr. Deputado Roberto Almada e o Bloco de Esquerda, quando sugerem isto, sugerem que a assunção dos encargos financeiros seja feita pela região, pelos contribuintes? Sim, porque fala-se, vamos, têm que agir de uma forma integrada e resolver o problema. E eu pergunto quem é que paga? Porque sim, porque esta é a pergunta sacramental, quem é que paga? São os contribuintes. Se é esse um modelo que se segue relativamente noutros países e noutros aeroportos. É verdade que aquilo que se passa é escandaloso e é verdade também que tem que haver uma solução. Agora a solução tem que ser sempre para mitigar o problema, porque resolvê-lo na íntegra, isso não existe. Isso nem nas economias planificadas, que foi o que se viu, existia com essa perfeição. E portanto, acho que a pergunta que se impõe, vamos exigir ao Governo Regional ser, senhor, condições. A ANAM tem responsabilidades, tem capital público e, portanto, tem o dever de se organizar. Agora a questão é ver como, sim, porque articular a questão da aviação com a questão do transporte marítimo, com a questão dos hoteleiros, isso é quase que lá para ali, são os três grandes intervenientes numa questão dessas e, portanto, eles têm que se entender. Agora, eu tenho assistido a algumas posições que têm vindo a público relativamente a esses fenómenos que acontecem em Santa Catarina, que têm a ver, alguns operadores fretam o barco, pagam e transportam os seus passageiros. Agora, eu vou perguntar, é se nós que não temos subsídios para os madeirenses na íntegra, vamos pagar o tarifário dos estrangeiros do Porto Santo para a Madeira? Essa é uma outra questão. Essa é que é uma outra questão. E, portanto, a resolução do problema não se faz estalando o dedo e exigindo que se resolva, tem que se ver se ela é, de facto, viável. E eu subscreveria, senhor deputado Roberto Almada, na íntegra o que a vossa instância propôs, não fosse isto uma impossibilidade técnica quanto à sua resolução. Outra coisa é a questão da Porto Santo de Lain, que hoje começa a vender os bilhetes para a Operação Ferre e diz-se tão mal da Porto Santo de Lain que eu tenho aqui que enaltecer alguma coisa. E é fácil de não. Eu ontem ouvi responsáveis da Porto Santo de Lain a apresentarem a Operação, por exemplo, a dizer que quanto ao transporte de viaturas, quanto ao transporte de viaturas, eu vi na televisão ontem, senhor deputado, e, portanto, mas também vi no sábado, estou a falar da última vez, qual é o problema, não posso ver duas vezes? E, portanto, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é muito simples. A Porto Santo de Lain, relativamente ao transporte de viaturas, vai praticar dois preços. Um preço, um tarifário para o passageiro que viaja com a viatura em seu nome e para o outro que pode viajar com uma viatura que não está no seu nome. E, portanto, isto é uma grande vantagem, porque eu quero acreditar que a Porto Santo de Lain vai fazer quanto ao resto isto também. E, portanto, no que tem a ver com o transporte marítimo que ocorre, a Porto Santo de Lain, no transporte de viaturas do continente para a madeira e da madeira para o continente, nos barcos convencionais, vai também fazer um preço especial para quem tiver o carro em seu nome. Sim, porque se aplica essa ideia ao transporte de ferro e que só vai acontecer durante três meses, terá que replicar o sucesso dessa operação e refleti-la naquilo que faz diariamente através dos seus barcos. E os madeirenses, então, podem acreditar que quem tiver um carro na madeira em seu nome para levar para o continente, dentro de um contentor ou em cima de um contentor, vai ter um preço mais reduzido. Não vai pagar 550 ou 600 euros, há de pagar outro valor qualquer, muito inferior. E depois aqueles que querem transportar um carro que não está no seu nome pago, é aquilo que nós pagamos hoje. Eu tenho a impressão que a Porto Santo de Lain vai dar este passo. Sim, porque foi o passo que deram recentemente. E, portanto, vão ter que desagravar também os custos de transporte para as viaturas que transportam convencionalmente nos seus barcos. E, portanto, esta é que é a questão. Afinal de contas, pode nem ser tudo mau. Porque se a Porto Santo de Lain não fizer isto, vamos entrar, então, num outro discurso, que é a Porto Santo de Lain está a tomar medidas proteccionistas relativamente ao transporte de carros no ferro para defender o transporte normal que faz nos barcos que detêm. Essa que é a questão. E, portanto, nós pactuamos com medidas proteccionistas ou vamos exigir à Porto Santo de Lain que façam o mesmo no transporte de carga convencional e de viaturas pela via convencional. Esta que é a grande questão e é também uma novidade. Muito obrigado.